E depois do possível colapso da Mina 18, a subestação da Equatorial, localizada no bairro do Pinheiro, foi interditada. Vamos chamar aqui a repórter Mônica Hermírio para saber. Mônica, a subestação, ela segue funcionando, controlada de alguma forma? Pois é, Bia, ela segue controlada remotamente, né? Todos os funcionários que ainda trabalhavam aqui na subestação, que fica no bairro do Pinheiro, bem na área que já está interditada por completo, eles foram retirados e todo o trabalho de controle da subestação da Equatorial acontece de forma remota. A gente pode ver, inclusive, que no portão de entrada da subestação tem aquele selo de lacre da Defesa Civil, mostrando que o local realmente não pode ser ultrapassado. A gente acompanha agora imagens ao vivo do nosso drone para a gente perceber realmente que não há nenhuma movimentação. Então a gente observa a movimentação, ou melhor, a falta de movimentação da subestação, nessas imagens que você acompanha agora, as imagens do Charles, que está controlando o nosso drone, imagens da subestação e a gente pode ver, ter um panorama geral de como ela está perto, né? Da área afetada, da área que foi, que realmente vem causando muitos transtornos, da área do colapso da Mina 18. Por isso, né, por causa do colapso, a subestação está interditada, mas todos os serviços para que eles continuem sendo ofertados de forma segura, estão todos sendo realizados remotamente. Bia, claro, né, pela segurança. Segurança não só das pessoas que foram evacuadas, tá, de locais que a gente vem mostrando durante toda a semana, como também das pessoas que ainda trabalhavam, os trabalhadores que ainda exerciam funções em órgãos, como a Equatorial, aqui nessa área que agora está interditada com lacre da Defesa Civil e tudo mais. Bia. Obrigada, viu, Mônica. E a gente percebe que é o investimento em tecnologia, né, para que hoje uma subestação de uma concessionária de energia possa continuar funcionando remotamente, né, sem nenhum funcionário em campo de trabalho por uma questão de segurança. Então, ainda bem que estamos já nesse tempo em que a tecnologia nos favorece para que nenhum consumidor seja prejudicado. Obrigada, viu, Mônica, até daqui a pouco com outras notícias. aqui no Cidade.